Olha isso, eu não consigo nem chegar na cozinha, mano. Que classe lixo, velho. Ai, ai, velho. Muito ruim essa classe, mano. Muito ruim, velho. Essa classe é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô morrendo aí, Juliano, pra ser o kit, tá? Ele ouviu quando eu falei pra você. Tá bom. Mano, olha que bagulho merda, velho. Olha que bagulho merda, mano. Nossa senhora, mano. Bagulho... Peraí, eu vi um corpo? Onde que eu vi um corpo, seus mentirosos? Uma, Colinво... Tchau, Tchau, Tchau.